Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noite Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noite Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua, esfria e com brasa Olha como eu tô O mundo girou, o mundão girou Beijando na boca, na cama com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado, amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu sei que tá doendo Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua, esfria e com brasa Olha como eu tô Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado, amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Oh vida Essa é doida demais O repertório que machuca Não tá me fazendo ver Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor barco essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Maisão Vou te prender Maisão O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Nadisson Ferinha Essa é pesada demais Sucesso é minha parceira Simone Mendes Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor barco essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Maisão Vou te prender Maisão O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir O repertório que machuca O repertório que machuca O repertório que machuca Toberto O que guarda É aglomerado Os sentimentos Procurso Procurei Encontrei Meu amor, minha cara a metade Me entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procura entender por que Eu sem você já não durmo Nem sei voar, sonhar viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você O repertório que machuca Na de São Ferinha Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procura entender por que Eu sem você já não durmo Nem sei voar, sonhar viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero, todo dia eu quero Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu quero, todo dia eu espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena E ver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você E ver meu roteiro, amo o tempo inteiro Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Te superei Com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Já tô beijando outras bocas Já tô arrancando outras roupas Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Eu te esqueci de verdade Já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não vi foto, não vi vídeo, não vi nada, sou os peito Mas sou eu, tu errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esvou com o contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem nada a ver Nem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de noção Que você vale hoje me perder Aí não tenho o que fazer Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não vi foto, não vi vídeo, não vi nada, sou os peito Mas sou eu, tu errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esvou com o contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem nada a ver Nem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar Que você vale hoje me perder Aí não tem o que fazer Música 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 Duvido você assumir pro mundo inteiro que é só minha Música 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 Música